É BATUQUEI com a bologna alguém cantar e Marsuir own a terra é BATUQUEI é BATUQUEI é Batman é BATUQUEI é BATUQUEI é BATUQUEI é BATUQUEI É Bacute, é Bacute, é Bacute, é a noite em dia, só cantar de mar, Eu vou chamar de Deus, eu vou chamar Seu favor, eu vou chamar Seu favor é igual, seu favor é igual É batuque, é batuque 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 Eu vou chamar, eu vou chamar Seu favor é igual É a Bahia só pra visitar 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 Música